Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Um vídeo rapidinho, primeiro vídeo de quadrinhos do ano, mas na verdade um vídeo que eu tô devendo pra vocês desde o ano passado, que é mostrar os quadrinhos que eu peguei autógrafo lá na CCXP 2018. Esse vídeo foi uma sugestão dos próprios inscritos aqui no canal, que no vídeo ao vivo que eu fiz na semana passada me sugeriram mostrar os quadrinhos que eu levei pra autografar, tá? Parece, pessoal, que tem muita coisa, mas na verdade não tem. É porque esses encadernados que eu dei preferência pra levar, eles são meio grandões, né? Na verdade eu levei pouquinha coisa, pouquinhos quadrinhos, né? Já teve convenções de eu levar muito mais. Então a cada ano que passa, conforme você vai colecionando autógrafos na sua coleção, você vai conhecendo os artistas, você vai levando cada vez menos material pra autografar. Então tinham excelentes artistas na CCXP esse ano, só que alguns deles eu já conhecia. Liu X, por exemplo, é um cara que eu já tenho diversos autógrafos. O próprio John Romita Jr., eu tenho autógrafo dele desde 2009. Tem aqui em cima, ó, tá vendo ali, ó, o Hulk contra o Mundo aqui, ó. 2009 foi a primeira vez que eu encontrei com o John Romita Jr., tá? Então, como eu vou direto pra Nova York desde 2012, muitos dos artistas eu já tenho autógrafo e eu preferi não levar muita coisa, tá bom? Então deixa eu mostrar pra vocês algumas raridades, né, que eu tive que levar e vou falar sobre, em ordem aqui dos que eu mais gostei de conhecer, né? O primeiro deles é o David Micheline. O David Micheline, ele escreveu histórias do Homem-Aranha na década de 90, que foi justamente quando eu comecei a colecionar. Ele já é um senhor, tem 70 anos de idade, e eu fiquei feliz pra caramba de ter conhecido ele pela primeira vez, né? Nunca encontrei com ele em Nova York e pude ter essa oportunidade aqui na CCXP. O que eu levei pra ele autografar? Galera, olha só, edição histórica, né? Essa daqui é da época da editora Abril, 1991, Homem-Aranha nº 100 com o casamento do Homem-Aranha, tá? Ele autografou aqui, ó, na capa. Eu já tinha o autógrafo do John Romita, né? E aí peguei o autógrafo do David Micheline aqui na capa. Então meio que completei aqui essa capa do Homem-Aranha. E aí levei mais coisa do Homem-Aranha pra ele autografar, né? Essa daqui que foi a primeira aparição... A primeira aparição, não. Essa daqui que é uma capa clássica do Venom, que é Homem-Aranha nº 114. Não é a primeira aparição do Venom, mas é uma capa que eu gosto pra caramba, né? E resolvi levar pra ele autografar pra mim. Aí surgiu uma ideia, né? Por que não aproveitar que a CCXP é aqui perto, eu vou de carro, pra levar essas edições maiores, né? Eu tô fazendo essa coleção definitiva do Homem-Aranha, da Salvat, né? Então eu levei alguns exemplares dela, porque são quadrinhos mais pesados, maiores, né? E fica muito difícil pra levar, por exemplo, pra New York Comic Con, pra San Diego Comic Con, por serem justamente exemplares que ocupam mais espaço na mala, são mais pesados. Então eu comecei a pegar autógrafos na minha coleção definitiva do Homem-Aranha, da Salvat. Olha só. Aqui tem a primeira aparição do Venom, né? O nascimento do Venom. Essa daqui é a edição nº 18, né? Peguei lá o autógrafo do David Michelini. Aí nós temos essa edição aqui, ó, nº 32, que é a mesma lá daquele formatinho, O Venom Voltou, tá? Também peguei o autógrafo dele aqui na capa. E aí tem a edição nº 14, que é a edição do Casamento do Homem-Aranha, né? Então peguei também o autógrafo do David Michelini aqui na capa e fiquei feliz pra caramba. E aqui eu tenho mais um formatinho. Esse daqui é um pouco mais recente, é de 1994. É a edição nº 1 do Superboy, da editora Abril, tá? O Tom Grumetti, desenhista do Superman, do Superboy também, autografou aqui na capa, embora ele tenha usado uma caneta que borrou. Então eu fiquei um pouco chateado aqui. E fiquei mais chateado ainda porque eu não levei a morte do Superman, da Panini, pra ele autografar. Simplesmente esqueci aqui em casa, na pilha de leitura, mas eu peguei uma revista com a capa branca lá no estande da Panini e pedi pra ele fazer um autógrafo pra dar de presente pra uma fã aqui do canal, a Bruna. E ele fez esse autógrafo aí maneiríssimo, ainda fez o logo lá do Superman. Eu achei bem maneiro. Outro artista que tava lá, na verdade é um roteirista, é o Scott Lobdell. Ele é escritor, escreveu diversas histórias dos X-Men na década de 90, que quando eu comecei a colecionar, então eu levei essa edição aqui do Massacre pra ele autografar. Poderia ter levado também formatinhos da Editora Abril. Então eu dei um pouquinho de vacilo com o Scott Lobdell. Peguei só material mais recente dele, republicado pela Panini. Poderia ter levado diversos formatinhos que ele escreveu dessa época aí dos anos 90. Dei um vacilo aí. Mas agradecia ele por ter feito essas histórias. Muita gente não gosta de X-Men da década de 90, mas foi quando eu comecei a colecionar. E pra mim essas histórias marcaram época. Foi o que me fez ficar viciado em quadrinhos. E eu agradecia ele por isso. Ivan Reis. Ivan Reis, né galera, é o grande desenhista aí da DC Comics. Tá sempre lá em todas as CCXP. Então eu levei pra ele autografar Liga da Justiça da América número 1 da DC Renascimento e a edição especial da Liga da Justiça da América também. Tá? Agora, vamos pra outro brasileiro que dessa vez da Marvel, né, que faz muito sucesso na Marvel, é o Mike Deodato. Eu tenho bastante autógrafo do Mike Deodato na minha coleção, mas eu levei essa daqui mais recente, né, esse encadernado do Thanos que eu mostrei aqui no canal. O Mike Deodato autografou aí na capa, né, mas ele usou uma caneta sem muito destaque, né, então acabou que ficou um autógrafo meio perdido ali na capa, não dá pra perceber bem que ele autografou. O ideal, galera, é você levar canetas pros artistas autografares, né, contar com a caneta que o cara tem lá na hora, você pode acabar se decepcionando um pouco, foi o que aconteceu com o Tom Grumetti e o que aconteceu com o Mike Deodato, então fica essa dica aí pra vocês, né, a galera que é mais exigente, comprem aquelas canetas aí douradas, prateadas, levem com você e aí você já dá a capa pro cara e já entrega a caneta na mão dele pra ele autografar, tá bom? Ó, o Lee Wicks eu falei pra vocês que eu já tinha conhecido na New York Comic Con, mas eu aproveitei pra levar essa edição aqui, ó, número 31 da coleção definitiva do Homem-Aranha do Salvate, né, Destino e Morte. A capa é do Lee Wicks e ele fez um autógrafo aqui bem maneiro aqui na capa, né? E aí a gente vem pro grande destaque, né, dessa CCXP, tá, pessoal? Na minha opinião, é um cara que eu já conheço anteriormente, que é o John Romita Jr., mas eu acho assim, cara, que foi, acho que o grande nome da CCXP 2018, porque é um artista que já trabalhou anos e anos na Marvel, né, tem toda uma história, já desenhou praticamente todos os heróis da editora e que agora tá na DC e tá fazendo também um belíssimo trabalho, né, desenhou Superman, desenhou Batman e tá passando aí por um monte de títulos, tá? É, eu acho que ele foi o cara mais maneiro que eu pude rever lá na CCXP, tá? Ele me conheceu, eu mostrei minha tatuagem pra ele, que é inspirada numa capa do Homem-Aranha que ele desenhou, ele lembrou de mim, então foi muito legal e eu levei esses encadernados aqui pra ele autografar, QQS 2, né, eu já tenho autógrafo dele na QQS 1, né, então só levei a 2, como a Panini ainda não lançou encadernado dessa fase que ele desenhou do Superman, eu levei essa edição aqui mensal, Superman número 33 e ele autografou aqui na capa, né, essa capa dupla bonita pra caramba, então se por acaso a Panini me lançar encadernado, eu pego e transformo essa daqui num pôster, né, levei pra ele autografar também Hulk contra o Mundo, eu tenho autógrafo no pôster, mas não tinha ainda na primeira edição da minissérie, né, ele autografou ali na capa, também ficou bem escondido, essa capa tem autógrafo também do Greg Peck, né, mas ficou bem escondidinho ali o autógrafo dele, e levei, né, essa daqui foi uma ideia que eu tive de última hora, eu levei as edições do Homem-Aranha, né, do 11 de setembro, eu tenho a versão nacional, né, que é uma ediçãozinha especial, com a capa toda preta, igual a americana, e ele fez ali, ó, um desenhozinho ali do Homem-Aranha, e autografou, e levei também a edição americana, que eu dei sorte de comprar aqui no Brasil mesmo, numa livraria do aeroporto, na época eu comprei, né, e pude ler mesmo na época que saiu lá nos Estados Unidos, e ele fez o mesmo autógrafo, ainda do John Romita Jr., eu aproveitei ele e peguei autógrafo na Homem-Aranha da Salvate número 26, essa capa clássica dessa história, igualmente clássica que é Nada Pode Deter o Fanático, tá, aí ele autografou aqui na parte de dentro, né, eu confesso que eu não gosto muito de autógrafos na parte de dentro da revista, né, provavelmente eu vou levar pra ele autografar em outra ocasião na capa. Levei também a Homem-Aranha número 1 da Panini, aquele formato premium, né, aquele formato grandão, que a capa é dele também, tem um simbionte lá do Venom, e assim, pessoal, eu achei muito legal porque no final da convenção, eu fiquei até o finalzinho do domingo mesmo, eu vi ele interagindo lá com os funcionários, com a galera que trabalhou ele junto com ele, os tradutores, né, ele tava muito feliz, cara, e assim, é muito maneiro porque é um artista muito famoso, né, que tem muitos contatos lá fora, e certamente ele vai voltar falando muito bem da convenção, ele tava muito feliz, ele tava muito animado, respondeu todo mundo com a maior educação, vibrou, tirou foto, tirou selfie, né, depois comemorou com a galera lá que trabalhou junto com ele no stand, enfim, foi um cara mega simpático e na minha opinião, o melhor da CCXP 2018, tá, um cara que eu adorei conhecer lá no evento foi o Tobias Daneluz, aquele cara que desenha a Sociedade da Virtude, né, que é aquela série que passa aqui no YouTube, né, o cara é muito simpático, ele ficou brincando com o Peter, que também tem cabelo grande, né, foi legal pra caramba conhecer ele, e quando eu falei que tinha um canal sobre brinquedos aqui no YouTube, o cara falou, pediu meu contato, porque ele falou que em breve, talvez, vai rolar colecionáveis da Sociedade da Virtude, então, talvez nós vamos ter reviews aí no canal dos personagens da Sociedade da Virtude também, né, e também passei lá na Artis L, lá na mesa do Adriano Silva e do Ricardo Jaime, e eles me passaram esse quadrinho aqui, o Lâmina Selvagem, que é um herói carioca, cara, olha só que legal, né, eu ainda não li, eu vou ler e vou fazer o review aqui no canal, talvez, né, mas, é, só pela iniciativa de criar um herói nacional, criar um herói carioca, né, do Rio de Janeiro e usar como tema de origem aquela chacina da Candelária, eu achei a ideia bem interessante, tá bom? Então, Lâmina Selvagem lá do Adriano Silva. E pra finalizar, tem mais um artista nacional de grande talento, o cara tá arrasando lá fora com Imortal Hulk, né, que é o Joe Bennett, o José Bené, passei lá e ele me presenteou com o artbook dele e tem, cara, uns esquetes aqui fantásticos, né, esquetes não, né, a arte mesmo da revista do Imortal Hulk que ele tá arrasando na Marvel. Então é isso aí, galera, obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero também que vocês tenham gostado, né, da minha cobertura da CCXP 2018, né, você assistiu todos os vídeos, tem uma playlist aqui inteirinha só de vídeos na convenção, desde a primeira edição da CCXP em 2014 até agora na quinta edição na CCXP 2018. E você, quer autografar também os seus quadrinhos? Então já começa a se programar de agora, tá, a gente tá no começo do ano, tem aí, ó, 11 meses pra você se preparar pra CCXP 2019 e eu espero poder encontrá-lo lá na convenção, né, bater um papo com você pessoalmente, esbarrar com vocês aí nas filas, vai ser um prazer enorme como é todos os anos encontrar os inscritos do canal lá na CCXP, tá bom? Qualquer coisa, assistam os vídeos da playlist que tem um monte de dicas pra você se programar pra CCXP desse ano. Valeu? Obrigadão, galera! e até o próximo vídeo aqui do canal, não esqueçam de curtir o canal também nas outras redes sociais, tá bom? Quem tem Facebook, curte a página no Facebook, quem tem Instagram, segue lá o canal Toysetravels no Instagram e quem tem Twitter, me segue lá no Twitter também. Valeu! Tchau, tchau!